Cantaram minha vizinha A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado na hora virou a fera Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa derrubando meu portão Uma peixeira na cinta e um baita trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o velho engatilhado Querendo me apagar foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem Por causa de um canalha quase que fui pro além Ai meu Deus eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não, eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Eu sem vergonha ainda usou meu nome